Tem uma ex-diretora da Associação de Cabos e Soldados, não vou citar o nome dela aqui, mas ela está usando o meu nome e divulgando um áudio em vários grupos de policiais militares, fazendo uma crítica contra mim, contra a minha pessoa. Legal. Ainda bem que a gente vive numa democracia, a gente pode criticar e ser criticado, não tem problema nenhum. Mas já que você resolveu me criticar, então você vai ter que escutar a minha crítica. Não vou falar o teu nome aqui, mas pesquisa e vocês vão saber quem é que eu estou falando. O que acontece, galera? Essa senhora aí que está me criticando, está fazendo críticas contra Zacarias, ela não tem moral. Não tem moral para falar de mim. Não tem moral nenhuma, certo? Recentemente aí, eu postei alguns vídeos, áudios, falando sobre a nova gestão da Associação de Cabos e Soldados. Eu peço para vocês aí, que estão entrando, que peguem esse link e jogam nos grupos que vocês participam, onde tem policiais militares. De qualquer forma, vai ficar salvo aqui. Então, você, ex-diretora da Associação de Cabos e Soldados, disse que, poxa, você, Zacarias, está falando que você ajudou a tirar o Cabo Wilson. O que que... você não fez nada para tirar o Cabo Wilson? Que foi eu que fui lá e fiz uma denúncia contra o Cabo Wilson. Eu gravei o Cabo Wilson e tal. Você não fez mais do que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. Eu vou explicar para vocês por que, galera. Essa senhora, a quem eu estou me referindo, né, era diretora da Associação de Cabos e Soldados, portanto, é uma policial militar. E, na associação, tinha um diretor lá, vários diretores lá, que estavam metidos em corrupção. Para você ter uma ideia, tinha um diretor lá que ele tinha uma funerária, onde ele oferecia os serviços de assistência funerária para os policiais associados. E ele desviava, através dessa funerária, 200 mil reais por mês. Um dos diretores, né, o Gilson Braga, esse eu vou falar o nome aqui, o Cabo Gilson Braga, o Cabo Braga, conseguiu provar que esse cara estava roubando a associação. Foi feita uma reunião e esse cara foi expulso da diretoria da Associação de Cabos e Soldados. Mas o detalhe é que essa senhora que está falando mal de mim, era amante desse cara. Está entendendo, galera? Ela era uma mulher muito bonita, né, na época que ela entrou lá, muito bonita, linda, né? Pensa no negócio, né, da hora, ajeitado. Hoje está parecendo um maracujá de gaveta, mas isso é normal, né? Mas o que acontece, né, meu? Ela saia com o cara, entendeu? Saia com o cara, tal, o cara casado, né, meu? E aí o cara era a galinha dos ovos de ouro dessa mulher. Ela foi parar na diretoria, ficou lá como diretora, mamando lá na teta. Assumiu a nova diretoria, botou essa bandidagem tudo para fora. Bandidagem, colocou esse monte de bandido para fora da associação. Colocou os caras tudo para correr. Bom, ela ficou brava para caramba, porque o namorado dela, né, perdeu o cargo importante que estava sustentando ela ali. E ela foi lá na sala do presidente, o então presidente, né, que era o Cabo Wilson. Com todo respeito aí à sua graduação, né, o Cabo Wilson de Moraes, que a gente queria tirar da associação. Ela foi na sala desse presidente para brigar com ele, né, como que você deixa o meu namorado ser expulso, assim, da associação? Você não pode fazer isso e tal. Aí começou uma conversa entre os dois, particular, e o Cabo Wilson começou a confessar os crimes dele, né, de desvio de verba, e ela gravou. Olha só, ela gravou isso daí para trocar o cara, só que o Cabo Wilson, o cara estava no meio da, né, uma faca de dois lumes, entre a faca e a espada. Não tinha como ir para frente, nem como ir para trás, né, então, como o Cabo Wilson não salvou o namorado dela, né, o namorado dela, a quem ela era amante do cara, né, na realidade, né, o cara casado, ela era amante do cara, certo? O que ela fez, ela divulgou o vídeo, né, e o áudio lá que ela gravou do Cabo Wilson, enfim, foi feita uma reunião e o Cabo Wilson foi removido da diretoria e foi eleito um novo presidente por aclamação. Foi isso que aconteceu. Então, o namorado dessa senhora, né, na realidade, o amante, né, ela era amante do cara, tá? Esse cara era um corrupto, esse cara desviava a verba da associação, tá rico hoje, milionário, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, viu, galera? Eu não sou otário. O cara tá rico hoje, milionário, né, o cara com salário de policial militar, né, de soldado da polícia, morando em casa de um milhão, né, mano, dois milhões de reais, né, como, como isso aí, eu tô aqui agora aqui, ó, galera, ó, vocês tão vendo aqui, ó, minha bagzinha, né, tô esperando o pedido do iFood aqui, eu e vários outros policiais, trabalha na operação delegada, faz bico, eu tô aposentado, ganhando um salário merreca e fazendo bico aqui, ó, de iFood. Então, essa senhora é a quem eu não vou dizer o nome, não vou dar esse gostinho de falar o teu nome aqui, tá, mas você sabe quem é, né, você sabe quem é, tá, ela tá divulgando aí, vídeos, né, ainda falando o seguinte, é, Zacarias, será que as pessoas sabem por que que você conseguiu, como que você conseguiu a sua aposentadoria? Sabe sim, quem me segue sabe a minha história, quem me segue sabe que o meu parceiro, o soldado Marcelo Fernandes, foi orientado aí, né, a ser afastado da polícia porque ele tava com ideação suicida, ele ia tirar a própria vida, certo? Ele chegou com essa carta, mostrou no quartel e ignoraram, e esse polícia me ligou depois de alguns anos trabalhando junto, me ligou, falou, Zacarias, vou tirar a minha vida, eu não acreditei, cara, e ele deu um eco bem no meio da boca e, infelizmente, não resistiu e morreu, certo? Depois disso, eu fiquei bastante zoado, tive depressão, né, pensei em tirar a minha própria vida, o cara me ligou praticamente pedindo socorro, minha esposa falou, nego, vai lá na casa dele, vai lá conversar com ele, e eu não fui, e assim que ele desligou o telefone ele deu um tiro, né, então eu fiquei zoado, comecei a beber pra caramba e tal, acabei sendo preso por insubordinação, tava me tratando com psiquiatra, e por esse motivo eu não fui expulso da polícia militar, mas eu fui sentenciado a uma pena que é análoga à pena de expulsão, demissão, só que o psicólogo falou que eu não podia, o psiquiatra falou que eu não podia ser expulso, por isso que eu estou aposentado hoje, isso eu não tenho um pingo de vergonha de falar. Agora, será que você tem orgulho de falar que você era amante de um diretor corrupto da associação, que desviava e desviou milhões dos cofres da nossa associação? Moça, senhora, né, não vou nem te chamar de moça, né, minha senhora, muito diferente da senhora, né, que foi parar na associação porque fez o teste do sofá, certo? Você era uma mulher muito bonita lá no seu trabalho, né, dizem as más línguas que você não dava, você distribuía lá pro pessoal, e era só pros, pros pãs, tá? Mangaliza não conseguia nem ver a cor dessa, né, perseguida aí, o Mangaliza não via nem a cor do bagulho, com todo respeito, me desculpem o pessoal aí que tá assistindo, tô evitando falar termos fortes, porque provavelmente tem alguém com criança assistindo, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mangaliza não via nem a cor, via com o zóio e lambia com a testa, né, os pãs, os caras via, e via muito, e aí você, né, meu, acabou, você pegou um, você deu o bagulho pro Mangaliza, mas não era qualquer Mangaliza, o cara era simplesmente um dos diretores mais fortes da associação, e aí esse cara, né, meu, você acabou virando uma diretora, né, da associação, o cara era a sua galinha dos ovos de ouro, o cara era corrupto, corrupto, o cara foi expulso, e aí a sua galinha dos ovos de ouro perdeu a coroa, né, e você pra defender a sua, a sua, seu ganha-pão, vamos dizer assim, você foi lá tentar negociar com o então presidente, né, Cabo Wilson, gravou o Cabo Wilson falando de corrupção, fez denúncia contra ele, né, e aí ele saiu, mas tá certo, pô, não saiu só o Cabo Wilson, saiu ele, saiu você, saiu seu namorado, saiu toda essa galera que metia a mão no nosso dinheiro, e agora vocês estão revoltados, né, porque sabe como é que é, né, pessoal, tirou a chupeta da boca do neném, o neném chora, né, estão revoltados, e estão aí fazendo um monte de denúncias da associação de coisas que vocês mesmos fizeram, galera, olha como que esse pessoal não tem noção do ridículo, eles acham que a gente é otário, coisa que eles mesmos fizeram, estão denunciando coisas que eles fizeram no passado, né, por que que ela não fala do namorado dela, que ela era amante, o tanto que ele desviou de grana da associação? Então, querida, olha só como eu vou falar pra você, essa associação, associação de cabos e soldados, ela foi fundada por algumas pessoas, dentre elas um, uma pessoa que pra mim era como se fosse um avô, eu cresci na casa dessa pessoa, eu cresci na casa dessa pessoa, muitas vezes eu sem querer acabava chamando ele de avô, eu não tinha avô, né, eu cresci na casa dele e muitas vezes chamava ele de avô, eu ficava com vergonha e tal, eu cresci na casa dele quando criança, ele me contou a história da associação, de como eles fizeram essa associação de cabos e soldados, na época que essa associação foi criada, pra quem não sabe, né, o policial, ele não tinha direito nenhum, muito menos, né, é, do que hoje, hoje já não tem direito nenhum, naquela época era pior ainda, então pra você ter uma ideia, o cara, ele era obrigado a sair do trampo, né, do quartel, deixa eu ir lá pro outro lado da rua ali, ele era obrigado a sair do quartel fardado, ele não podia ir pra casa em traje civis não, viu pessoal, ele ia pra casa fardado, tinha que sair do quartel fardado, certo? E, o detalhe, né, se a esposa dele estivesse acompanhando ele, ele tinha, ele não podia pegar a mão da esposa, não podia, né, ele não podia ajudar a carregar uma sacola do mercado, não podia segurar a criança no colo, polícia apanhava dentro do quartel, apanhava na cara, e aí essa galera, né, esses recrutos, era tudo recrutos, na década de 50, eles decidiram criar um organismo aí de luta por direitos da categoria, esse meu amigo, meu avô, de consideração, vamos falar assim, embora a gente não tenha parentesco nenhum, tá, Josué Câmara, ele foi preso por causa disso, foi considerado um subversivo, né, foi preso pelos comandantes, sabe onde que ele foi enviado? Para as masmorras do primeiro batalhão de caçadores, para quem não sabe, o primeiro batalhão de caçadores hoje é a rota, e para quem não sabe, lá na rota, embaixo da rota tem túneis, que liga ali, toda aquela região do centro, liga um quartel no outro ali, túneis que foram usados na Revolução de 32, e ele ficou escondido lá, a própria corporação na época escondeu ele lá embaixo da família, muitos sumiram, morreram, desapareceram, ele foi, ele me contou isso, foi eletrocutado várias vezes pelos superiores, para falar onde que estava o paradeiro dos outros colegas que estavam desaparecidos, foi eletrocutado, tomou pau, choque, esses caras criaram essa associação, fundaram essa associação para brigar por nós, por direito, eles fundaram essa associação debaixo de pau, eles entraram na associação debaixo de pau, não foi igual você, sentando nele, fala mesmo galera, fala mesmo, tem que falar, muito diferente de você, né, que rodava a banca, distribuía o bagulho e conseguiu um lugar na sombra e agora, né, tá revoltada porque perdeu a teta, né, secou a teta, então diferente de você, muito diferente de você, esses caras entraram nessa associação porque eles tinham méritos, né, eles entraram para brigar, para lutar por direitos da nossa categoria, diferente de você, qual o mérito que você tinha? era uma mulher bonita, saia com todo mundo que te interessava, né, não dava, distribuía e aí foi parar na associação, num cargo bom, importante, que você perdeu, está revoltada agora, não tô citando teu nome, não vou citar teu nome aqui, diferente do que você fez, é no teu áudio, citando meu nome, não vou citar teu nome aqui, mas é muito diferente de você, essa galera não chegou aí nesses cargos, igual você chegou, e eu se algum dia chegar na diretoria, presidência dessa associação, vou trabalhar de alguma forma lá, é por méritos, por briga pela categoria, briga por direitos, muito diferente de você, você tá brigando pelo teu ganha-pão, né, pelo seu pãozinho de, pão nosso de cada dia seu aí, por isso você tá brigando, os caras que formaram, fundaram essa associação, eles fundaram debaixo de, de luta, pra quem não sabe, a associação, ela começou nos bares que tem ali atrás da, do batalhão de, de choque, da rota, não tinha uma sede, então eles se reuniam no bar, fingia que tava ali bebendo ali, e tava lá fazendo a reunião da associação, pra o pessoal ter uma ideia, a associação tinha um nome de, de clube de futebol, era um clube de futebol, um, polícia ficava na porta lá, na década de cinquenta hein galera, polícia ficava na porta, e quando entrava alguém lá, que poderia ser do serviço reservado, eles já avisavam e mudava todo o assunto, já era, saia, ficava só o pessoal ali que era de confiança, eles pegavam lá o livro ATA, e começava, continuava a reunião, e hoje, nós temos uma instituição poderosa, que presta muito serviço social, e ninguém sabe, ajuda muitos deficientes, cadeirantes, cesta básica, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem área de lazer muito boa, eu vou dar umas visitadas nas áreas de lazer e vou mostrar pra vocês, eu tenho muito respeito por essa associação, muito respeito, eu acho que ela precisa sim, ser renovada como ela foi renovada, nós temos um novo presidente na associação, a quem eu faço votos que ele faça uma ótima gestão, você falou por exemplo do Cabo Gilson Braga, pra quem não sabe, Cabo Gilson Braga, um veterano da polícia da década de 70, esse cara, na década de 80, ele foi preso, não chegou a ser preso, mas foi transferido, foi punido várias vezes, porque ele brigava pelos direitos dos policiais, lá no choque galera, década de 80, os policiais ficavam presos lá no choque, tinha um polícia lá puxando cadeia, 50 dias já que ele estava puxando cadeia, só que ele já tinha sido expulso da polícia, ele era um civil, ele não era mais militar e mesmo assim ele estava preso puxando cadeia, o Cabo Braga foi lá, denunciou, abuso de autoridade, pulou na bala pra defender, naquela época da ditadura militar, o Cabo Braga pulou na bala pra defender o direito desses caras, então são caras de luta, caras briguentos, os famosos boca preta, os famosos boca preta, então lava sua boca minha senhora, antes de você abrir a sua boca nojenta pra falar desses caras, tenho muito respeito, já fui convidado pra trabalhar na associação e não aceitei porque eu não aceitaria trabalhar jamais com o senhor Wilson de Moraes que é o antigo presidente, persona não grata, em qualquer lugar onde ele chegar ninguém gosta desse cara, então eu vou evitar adjetivar esse cara aqui, em respeito a pessoa humana dele, não vou adjetivá-lo, mas jamais aceitaria trabalhar com um cara desse, e você está dando uma de Madre Teresa de Calcutá, de Santa, mas você de Santa não tem nada, se você fosse uma pessoa digna, você jamais aceitaria trabalhar com o senhor Wilson de Moraes e a sua trupe, jamais você aceitaria, então enquanto estava conveniente pra você, você não falou nada, depois que você viu que perdeu a teta, aí você colocou a boca no trombone, e você quer méritos por ter tirado o Cabo Wilson? Wilson, você não fez mais do que a sua obrigação, primeiro como policial, segundo como amante do diretor corrupto que era sua galinha dos ovos de ouro.